Boa tarde, pessoal. Aqui é Eduardo para mais um vídeo sobre a TV TCL. Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre economia. Pessoal, muito se fala também neste controle aqui que ele é gastão. Gasta muita energia. Você pega aqui essas pilhazinhas aqui, você coloca e não dura nada. Muita gente reclama. Então, aqui é uma dica, pessoal, para vocês economizarem as pilhas e não gastar tanto. Tem gente no canal que mandou mensagem que a pilha chega a durar 5 dias no controle dela. Então, não. Chega de gastar, pessoal. Se você já quer economizar as pilhas do seu controle remoto, já se inscreve no canal. Já manda para aquele teu amigo que tem TV TCL também. No final do vídeo, você deixa um comentário que eu vou gostar muito. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. A dica é bem simples, pessoal. Quando não estiver funcionando o controle, você pode fazer o seguinte. Você pode simplesmente tirar aqui as pilhas, certo? E trocá-las de lugar. Você já vai ganhar ali uma sobrecarga nas pilhas para voltar a funcionar o controle remoto. E uma dica que eu sempre passo para vocês é vocês olharem aqui. Está vendo aqui? Pilha alcalina. Sempre pilha alcalina, pessoal. Que é a melhor. Está escrito até no manual que melhor funciona nesse controle, certo? Normalmente, você clica aqui, né? Ok e voltar. Beleza? E vem essa informação de parear a TV, certo? Pareado, assim como está, pessoal, gasta bastante energia. Tá? Então, o recomendado para vocês gastarem menos energia, como o pareado gasta muito, é você desparear o controle, certo? Como faz, Eduardo? Então, você vai lá em configurações. Você vai aqui em controle remoto e acessórios. Você vai procurar aqui. Está escrito como teclado, certo, pessoal? Mas esse aqui é o meu controle remoto, tá? Que está pareado. Beleza? Então, o que vocês vão fazer? Para você saber que é o controle mesmo, você vai alterar aqui o nome. Então, você pode colocar aqui, vamos colocar controle, espaço, tcl. E vamos dar ok. Beleza? Agora lá, pessoal, vocês já vão saber que é o controle. Já está ali mudado o nome, controle tcl. Beleza? Aqui é a quantidade de carga que eu tenho. Eu tenho aqui 96%, certo? Então, estou com bastante bateria, né? Bastante pilha para utilizar. Eu, então, vou clicar aqui em desparear, ok? Beleza. Para que serve, pessoal, desparear o controle? Você vai usar somente o infravermelho. Então, ali você está usando via Bluetooth, que ele fica gastando muita energia, porque ele fica o dia inteiro buscando o Bluetooth da TV. Então, ele gasta muita, muita pilha. E já no infravermelho, que esse controle ele tem aqui, ele tem o painel de infravermelho. Então, você gasta muito menos energia, porque você só vai gastar a pilha quando você clicar em algum botão para você poder fazer alguma função da TV, né? Aí, só assim você gasta. Já no Bluetooth, não. Você fica o dia inteiro gastando energia. Por isso que lá vai mais energia, vai mais energia da pilha do que aqui no infravermelho. Então, eu aconselho vocês sempre de desparear o controle e usar somente o comando normal. Não usar aqui por comando de voz daí. Faça esse teste aí na casa de vocês. Depois de um mês, você volta aqui e me fala se realmente deu certo essa dica ou não. Tá certo? Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu joinha e pelo seu comentário. Aqui embaixo na descrição, vou deixar um link com mais vídeos do canal para vocês maratonarem. Certo? Obrigado e até a próxima. Tchau!